Música Olhem lá no céu! É um pássaro! É um avião! Não! É o super-homem! Super-homem! Música O gigante do Ártico Música Mais veloz que uma barra, mais poderoso que uma locomotiva, capaz de saltar edifícios com simples pulo, este fantástico alienígena do planeta Krypton, o homem de aço, super-homem! Música Dono de uma incrível força física, o super-homem luta incessantemente pela verdade e pela justiça, disfarçado como um tímido repórter de jornal, Clark Kent. Música Aprofundando-se no deserto gelado das planícies do Ártico, uma expedição arqueológica à procura de fósseis pré-históricos faz uma descoberta surpreendente. Foi encontrado um monstro enorme, com a mesma aparência de quando perambulava pela Terra, há milhões de anos, na era mesozoica, preservado no gelo em perfeito estado. Prejudicados pelas difíceis condições climáticas, os cientistas e sua equipe de trabalhadores incansáveis, conseguem retirar do local a gigantesca criatura. O monstro congelado é carregado para um grande revocador, equipado com aparelhos especiais de refrigeração e trazido para este país. Aqui, numa ala do Museu de História Natural especialmente construída, a assustadora criatura é exibida ao público pela primeira vez. Tiranossauro, Habitat, Sibéria. Música Planeta Diário Então quer dizer que se permitirem que o gelo derreta, há uma possibilidade de o monstro ainda estar vivo. Obrigado, professor. Sim, chefe. Lois, há um novo ângulo na história do monstro congelado. Vá para o museu e veja o que estão fazendo. Ele está num refrigerador especial. Certo, chefe. Ei, Lois, você quer que eu vá com você até lá? Não, obrigada. Você vai desmaiar se vir o monstro. Você se assusta facilmente. Talvez ela tenha razão, mas o super-homem jamais desmaiou. Isto produz a refrigeração necessária. O painel de controle fica lá embaixo. Eu vou lhe mostrar. A usina inteira é operada a partir desse painel. É preciso observar o termômetro constantemente, pois qualquer subida na temperatura pode ser perigosa. Música 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 Puxa, que matéria. Música 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 Para fora, todo mundo. Andem depressa, por favor. Usem a saída mais próxima. Sala de controle. Por favor, continuem andando. Temos que evacuar esta sala imediatamente. Polícia, por favor. Alô, chefe. Envie o pilotão de choque. Estamos com problemas. Música Municipal de pressa. Música Música Ombri, está vivo. Música Não, não estou louco. Mande alguns homens pra cá. Atenção, todos os carros. Dirijam-se à 5ª avenida agora mesmo. Monstro do Ártico corre enfurecido pela cidade. Chef, Lois está no museu. Então, vá pra lá, Cass. Música Lois! Super-ordem. Música É melhor voltar para a redação, onde estará a salvo. Ainda tem um trabalho a fazer. Sim, querido. E perder a melhor matéria do ano? Jamais. Música E perder a melhor matéria do ano? Música 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 Lois! E desta vez, comporte-se. Sim, meu chefe. Obrigada. Música Planeta Diário. Super-homem domina monstro do Ártico e evita a destruição da cidade. Monstro em exilição pública no zoológico. Você mostrou muita coragem a conseguir esta matéria, Lois. Obrigada. Onde você estava? Eu? Ah, eu devo ter desmaiado. Música 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 E da... E da... Música Música Obrigado.